Em áudio, tia da Tamires Assis revela toda a real intenção dela com o Davi. E depois de toda aquela polêmica envolvendo o Davi e a Tamires, onde o Davi simplesmente abandonou a Tamires lá no aeroporto, pediu pra que ela fosse embora e tralalá, e todo mundo ficou com raiva do Davi, teve aquela mentira do termômetro, tudo e tal. Agora, quem se levantou, quem resolveu aparecer, foi a tia da Tamires, a Jeanne Assis. Ela contou, gente, em uma entrevista exclusiva, parece que eu tô vendo aqui, ao portal Júnior Santos, através de um áudio, ela revelou, gente, quem verdadeiramente é a Tamires Assis. E segundo a tia da Tamires, gente, ela revelou que o Davi estava muito apressadinho. Ele queria ir direto no ponto final da relação. Ele queria logo ter uma relação sexual com a Tamires. E a Tamires, segundo a tia dela, a Jeanne, ela não é assim. Ela não foi de cara. Ela primeiro queria conhecer o Davi. Por isso que o Davi, quem convidou ela pra ir pra Salvador, ela resolveu ir pra conhecer mais ele, conhecer o lugar, pra depois chegar no finalmente. Mas o Davi não teve essa paciência de esperar. A Jeanne também confirmou que a Tamires, gente, ela não é prostituta. Não é. Que isso aí as pessoas estão inventando, só porque ela é bonita, trabalha, e as pessoas levantaram essa questão contra ela, mas ela não é. Só que o Júnior Santos também perguntou pra tia da Tamires se há realmente essa rivalidade entre a Tamires e a Isabelle, que todo mundo sempre fala que tem. E a tia dela, na verdade, disse, gente, que não vê toda essa rivalidade, não. Que há apenas um ciúmes. Agora, ela não disse que o ciúmes vinha da Tamires pra Isabelle. Porque muitas pessoas falam, gente, que a Tamires tem inveja da Isabelle. Tanta, ela tem tanta inveja da Isabelle, que ela é igualzinha à Isabelle. Outro dia, o Júnior Santos mesmo postou uma foto com a Tamires usando a mesma roupa da Isabelle. Mas a pergunta que eu te faço no final desse vídeo, você acha que realmente o Davi estava com pressa aí pra chegar no finalmente, a Tamires não queria, e o Davi perdeu a paciência e decidiu terminar? Tchau, 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 tchau.